Música Música 4x30 Música Música Artur colocou essa 15 muito bem Aqui vamos ver se vai tentar jogar pra dentro Essa bola Se matar um bolão um pouquinho aqui Essa sinuca é até, olha Bateu no ferro de novo Bateu no ferro De novo ali e a bola não caiu Galera Essa caçapa aqui é a mais transtruída da sinuca Deixou ir pro Léo Léo pode fazer mais uma vitória Aqui Cuidado Mais uma vitória gordinha Galera